Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai resolver alguns problemas aqui da primeira parte do conteúdo, né, que é sobre funções, tá? Então começando com essa questão aqui, essa é a questão 4, é lá da sessão 0.2, se não me engano, e essa questão pede para encontrar uma equação, é, então aqui tem vários itens, né, então no primeiro item, no item A é, então uma equação para a família de retas que passa pela origem. Aí então a gente viu, né, que uma reta tem equações Y igual a AX mais B, tá? Esse B aqui, né, ele tá relacionado com o porte no eixo Y, né, e esse meu A aqui, ele tá relacionado com a inclinação, né, inclinação ou o coeficiente angular da reta, tá? Então aqui no item A, tá? No item A ele pede, então, uma equação para a família de retas que passa pela origem. Ah, então aqui, né, só fazendo um desenho aqui, é a família de retas que passa pela origem, então vão ser todas essas retas aqui, né, aqui eu tenho a minha origem e todas as retas que passam pela origem são essas retas aqui, tá? Então, como é que a gente vai encontrar uma equação para essa família de retas? Bom, o que todas essas retas têm em comum? Então, o que elas têm em comum é que elas passam pela origem, ou seja, o corte com o eixo Y é o mesmo, né, que é em Y igual a zero. Então, a família de retas aqui vai ser Y igual a A vezes X, né, porque o B aqui, como ele tá relacionado com o corte no eixo Y, e esse corte é em Y igual a zero, então esse B vai ter que ser zero, e aí, portanto, vai sobrar só Y igual a AX, tá? Então, essa daqui é a família de retas, né, e aí aqui o A é qualquer número real, né, que vai me dar, então, todas as retas, né, com as mais variadas inclinações aqui, exceto, claro, a reta, né, vertical aqui, porque essa reta vertical, né, ou seja, o eixo Y tem equações X igual a zero. Aí, então, essas aqui são todas as retas, né, que passam pela origem, tá? Agora, vamos aqui pro item B, ele pede, então, né, de novo, a equação pra família de retas com corte no eixo X igual a A igual a 1, né? Então, como é que a gente vai encontrar essa? Então, vamos fazer, de novo, um esboço dessa família de retas. Então, eu tenho aqui, né, o meu eixo X, o meu eixo Y, e ele quer todas as retas que cortam o eixo X em X igual a 1, né? Então, aqui eu tenho X igual a 1, e aí, de novo, eu vou ter todas as retas, então, que cortam aqui o eixo X em X igual a 1. Então, como é que a gente vai encontrar essa família de retas? Bom, eu sei que, né, pra X igual a 1, né, todas essas retas aqui satisfazem o seguinte, pra X igual a 1, o meu Y vale zero. Então, eu vou pegar essa equação aqui e substituir nessas condições aqui. Então, se eu fizer Y igual a zero, né, eu vou ter zero igual a A vezes X, que é 1, mais B. Ou seja, né, isso daqui quer dizer que o meu A é igual a menos B, né? Se eu passar esse B aqui pra esse outro lado da igualdade, eu tenho isso, que A é igual a menos B. Então, né, se eu voltar aqui pra essa equação, o que que eu tenho? Eu tenho que Y é igual a A vezes X, mais B, né, no caso, o B aqui, né, se eu isolar o B, o B vai ser menos A. Então, menos A. Ou seja, né, essa família de retas é a família que tem essa equação aqui. Y igual a A vezes X menos 1. Tá, então, essa é a família de retas que corta o eixo X em X igual a 1. Agora, vamos aqui pro item C. Então, ele quer a família de retas que passe pelo ponto 1 e menos 2. Vou fazer um esboço disso de novo. Então, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e ele quer todas as retas que passam pelo ponto X igual a 1 e Y igual a menos 2. Então, X igual a 1 e Y igual a menos 2. Então, é esse ponto aqui. E aí, de novo, todas essas retas, né, passando por esse ponto, são todas essas retas aqui. Então, as retas que passam por aqui, elas satisfazem, né, essa condição, que se X é igual a 1, meu Y é igual a menos 2. Então, eu vou substituir esses valores aqui na minha equação. Então, o meu Y é menos 2. Aqui eu tenho A vezes X, que é 1, mais B. Então, de novo, aqui eu vou tirar, né, que o meu A, ele vai ser menos 2 menos B. Ou ainda, A é igual a menos B mais 2. E aí, agora eu posso voltar para a equação. Então, Y vai ser igual a A vezes X mais B. E aí, de novo, né, precisava isolar o B. Então, aqui, melhor, daqui, né, o meu B vai ser igual a menos 2 menos A. Então, aqui, menos 2 menos A. E aí, essa daqui vai ser a equação. Tá, então, só colocando aqui o A em evidência, então, eu tenho X menos 1 menos 2. Então, essa daqui é a equação, né, a família de retas que passam por esse ponto aqui. E, para finalizar o último item, ele quer a equação para a família de retas que é paralela a essa reta aqui. Então, ou seja, eu vou ter essa reta aqui. Como é que eu posso esboçar essa reta? Ah, é, eu posso pegar dois pontos, né, então, para X igual a 0, o meu Y vale 1 quarto. Então, para X igual a 0, o Y vale 1 quarto. Então, eu tenho esse ponto aqui. Para X igual a 1, eu vou ter Y igual a menos 1 quarto. Então, é esse ponto aqui, né, para X igual a 1, Y é menos 1 quarto. Então, essa reta aqui, né, ela vai ser essa reta aqui, tá? Então, o que ele quer é a família de retas que é paralela a essa reta, ou seja, todas essas retas aqui, né, são paralelas a essa reta em vermelho. Então, como é que a gente vai encontrar essas retas aqui em rosa, né? Retas paralelas, né, a gente tem que saber isso, né, que retas paralelas vão ter a mesma inclinação. Ou seja, né, vão ter esse mesmo A, esse mesmo valor de A aqui, né, porque se o A é o coeficiente angular da reta, né, que está relacionado com a inclinação, então, se elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação, então, elas vão ter esse mesmo A aqui. E aí, o corte com o eixo Y, ele vai variar, né, cada uma dessas retas vai ter um corte com o eixo Y. Então, só o que a gente precisa saber é a inclinação dessa reta em vermelho, né, porque aí essa inclinação vai ser a mesma para todas as outras. Então, se eu pegar aqui nessa equação, né, 2X mais 4Y igual a 1, e eu isolar o Y, né, para ficar nesse formato aqui, o que que eu vou ter, né, eu tenho aqui 4Y é igual a 1 menos 2X, e aí, portanto, o meu Y, né, vai se dividindo tudo por 4, isso daqui vai ser menos X sobre 2, né, dividido por 4 aqui, e mais 1 quarto, tá? E aí, portanto, o meu A vai ser essa coisinha aqui. A é igual a menos 1 meio. E aí, então, a família de retas, né, que tem essa inclinação aqui é, deixa eu fazer aqui no cantinho, Y igual a menos 1 meio vezes X mais uma constante B. Aí, então, todas essas retas aqui vão ser paralelas a essa reta em vermelho aqui. Agora, essa questão aqui, aí, então, essa questão, ela pede para utilizar o gráfico do exercício 1, que é esse gráfico aqui, para esboçar o gráfico dessas funções aqui. Então, aqui a gente tem que saber aquelas propriedades, né, o que acontece quando eu pego a minha função f de X, aí, pego o argumento aqui e multiplico ele por menos 1, tá? Então, quando eu faço isso, isso daqui é a mesma coisa que eu refletir, né, eu refletir, né, o gráfico em torno do eixo Y. Outra coisa que a gente precisa saber é se eu tenho uma função f de X e eu multiplico a função por menos 1. Então, isso daqui também vai ser uma reflexão. Estou aqui agora em torno do eixo X, tá? Então, outra coisa que a gente precisa saber é se eu pegar a minha função f de X e pegar o argumento e subtrair um valor, né? Por exemplo, se eu fizer trocar o X por X menos 1. Então, isso daqui vai ser uma translação de, nesse caso, uma unidade para a direita. Aí, se eu fizer X mais 1 aqui, vai ser uma translação para a esquerda. E o que acontece também se eu pegar a minha função f de X e somar nessa função, né, uma constante, por exemplo, mais 1. Isso daqui, né, fora aqui da função. Aqui é dentro, é no argumento da função e aqui é fora da função. Então, aqui também vai ser uma translação. Só que aqui vai ser uma unidade, né, por causa desse 1 aqui. Se fosse 2, seriam 2 unidades e assim por diante. De uma unidade para cima. Ah, para cima porque é mais 1. Se fosse menos 1, seria para baixo. E assim por diante, né? Então, aqui é translações na horizontal e aqui translações na vertical, tá? E depois a gente tem que saber também o que acontece se eu pegar o argumento aqui e multiplicar por uma constante. Aí fora também. Então, vamos começar com essa minha função aqui. Menos f de menos X. Ah, então f de X é isso daqui. Então, deixa eu copiar isso daqui. Então, aqui eu tenho a minha função f de X. Então, agora menos... Aqui eu tenho duas operações, né? Então, eu tenho f de X. Eu vou fazer f de menos X. Depois eu vou fazer menos f de menos X. Então, daqui para cá, eu vou ter uma reflexão em torno do eixo Y. E daqui para cá eu vou ter uma reflexão no eixo X, né? Porque eu estou pegando a função e multiplicando ela por menos 1. Então, para encontrar o gráfico de menos f de menos X, eu vou pegar esse gráfico, refletir em torno do eixo Y. Deixa eu ver se consigo fazer aqui mesmo. Então, refletindo em torno do eixo Y vai dar isso daqui. E agora eu vou refletir. Então, esse gráfico em verde aqui é essa função. E agora eu vou refletir em torno do eixo X. Então, refletir em torno do eixo X seria isso daqui, né? Então, deixa eu só completar aqui. Seria isso daqui, mais ou menos. Então, eu peguei esse gráfico, refletir em torno do eixo Y, tá? Então, ficou simétrico em relação ao eixo Y. E depois eu peguei esse gráfico em verde e refletir em torno do eixo X, né? E aí ficou esse gráfico em vermelho. Então, essa função aqui é esse gráfico aqui em vermelho. Ah, aqui eu só vou fazer mais um exemplo. Então, eu vou fazer o item C aqui. Então, de novo, deixa eu pegar aqui esse meu gráfico. Tentar desenhar ele no mesmo gráfico aqui. Então, aqui o que eu tenho, né? Eu tenho a minha função é f de X. Depois, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer essas diversas operações aqui até chegar nisso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui como eu tenho 2 menos X, então, f de 2 menos X, eu vou escrever como sendo f de menos X menos 2. Então, é a mesma coisa, né? 2 menos X é a mesma coisa que menos X mais 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar e fazer f de Fis menos 2, tá? Depois, eu vou pegar f e multiplicar tudo que está aqui dentro por menos, né? Então, vai ficar isso daqui. E depois, o último passo é... Na verdade, tem mais 2, né? Depois, multiplicar toda a função por menos 1. E depois, o último passo, aí sim, é somar uma unidade, que é esse carinha aqui. Então, eu tenho 1 menos F de menos X mais 2, né? Que é isso daqui dentro, tá? Então, vamos ver se a gente tem cor o suficiente para fazer o gráfico dessas coisas, né? Então, aqui, f de X é isso daqui. F de X menos 2, né? Então, eu estou pegando o X aqui e subtraindo duas unidades. Então, a gente viu que isso daqui é uma translação de uma... Na verdade, nesse caso, né? De duas unidades para a direita. Então, duas unidades para a direita, né? Vai ficar mais ou menos isso daqui. Então, vai ser isso daqui, tá? Transladei aqui duas unidades para a direita. Agora, esse daqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa função e pegando todo o argumento e multiplicando por menos 1, né? Que é essa operação aqui. Então, isso é uma reflexão do gráfico em torno do eixo Y. Então, eu vou pegar esse gráfico em verde e refletir em torno do eixo Y. Então, quando eu fizer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui, né? Então, refletindo primeiro essa parte em verde aqui. Depois, essa outra parte aqui vai ser mais ou menos isso daqui, tá? Agora, isso daqui, né? O que eu estou fazendo daqui para cá? Eu estou pegando toda a minha função e multiplicando ela por menos 1. Então, isso, né? De pegar toda a função e multiplicar ela por menos 1 é uma reflexão em torno do eixo X. Eu vou pegar isso daqui e refletir em torno do eixo X. Ah, e aí vai dar alguma coisa assim, né? Eu já não tenho mais certinho aqui. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Então, esse gráfico aqui refletindo em torno do eixo X, né? Que é isso daqui. Vai dar isso daqui. E aí, depois, por fim, vamos fazer aqui em vermelho. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa função e somando uma unidade nela. Que é isso daqui. Eu tenho a função e eu estou somando uma unidade nela. E isso, então, significa uma translação de uma unidade para cima. Então, eu vou pegar esse gráfico aqui e transladar ele uma unidade para cima. Então, vai dar mais ou menos isso daqui. Uma unidade é isso daqui, né? Então, transladei aqui uma unidade para cima e deu esse gráfico em vermelho. Então, o gráfico dessa coisa aqui é esse gráfico aqui em vermelho. E a mesma coisa com os outros itens, né? Então, aqui o item B, ele é mais fácil, né? Na verdade, F de 2 menos X vai ser esse gráfico em rosa aqui, né? Que é apenas uma parte do item C. Então, o item B vai ser esse carinha aqui. E o item D, eu estou pegando a função, então, eu estou pegando aqui o argumento e multiplicando ele por 2. Então, isso vai alterar, tá, né? Isso vai ser um alongamento ou uma compressão na direção do eixo X. E esse 1,5 aqui, ele vai estar relacionado com um alongamento ou compressão na direção do eixo Y. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer esse exercício aqui. Esse exercício 24. 24, ele pede a mesma coisa, né? Para esboçar o gráfico dessa equação aqui por translação, reflexão, compressão, alongamento, né? Do gráfico das funções aqui. Então, nesse caso, é só reescrevendo essa equação aqui, o que a gente tem, né? Eu tenho que Y é igual a, se eu passar tudo isso daqui para cá, então, menos AIS cúbica de X menos 2. Então, essa daqui é a minha função Y. Então, nesse caso aqui, eu vou partir, né, da função raiz cúbica de X. E aí, eu vou querer chegar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o gráfico de raiz cúbica de X menos 2, né? Que é essa operação aqui. E aí, depois, o último passo é pegar toda essa função e multiplicar por menos. Então, menos AIS cúbica de X menos 2. Então, daqui para cá, o que que eu tenho, né? Eu peguei o argumento e subtraí duas unidades. Então, isso é uma translação de duas unidades para direito. E daqui para cá, né? Como eu estou pegando essa função e multiplicando por menos, isso é uma reflexão no eixo X, né? Então, vamos lá agora com os gráficos, né? Então, raiz cúbica de X, o gráfico vai ser alguma coisa assim. Depois, raiz cúbica de X menos 2, né? O gráfico disso daqui vai ser o gráfico dessa função aqui transladado de duas unidades para a direita. Então, se aqui ele passava no 0, agora ele vai passar no 2. E aí, eu vou ter, então, mais ou menos isso. Ah, na verdade, eu posso fazer um pouquinho melhor. E é isso daqui, né? Então, se aqui, né? Raiz cúbica passava no 0, agora, raiz cúbica de X menos 2, né? Vai passar aqui no 2. E aí, depois, você tem que fazer essa reflexão em torno do eixo X, né? Então, refletindo isso aqui em torno do eixo X, como é que vai ficar? Vai ficar alguma coisa assim, né? Tá? Então, isso daqui é menos raiz cúbica de X menos 2. Tá? Então, é assim que a gente faz, né? Esboça o gráfico dessas funções aqui a partir do gráfico de funções mais simples. Agora, a próxima questão é uma questão sobre funções inversas, né? Então, aqui nas questões 10 e 12, ele pede para encontrar uma fórmula para F, na função inversa da função R. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso tentando isolar o X, né? Então, aqui no item 10, na questão 10, eu tenho Y igual a X mais 1 sobre X menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar o X. Ah, então, como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso passar isso daqui, né? Para lá, multiplicando. Eu vou ter X menos 1 vezes Y igual a X mais 1. Então, aqui eu posso... Se eu quero isolar o X, né? Eu vou passar esse X para cá. Então, aqui eu tenho X... X, Y, menos Y. Passa esse X para cá também. Então, vai ficar menos X igual a 1. Agora, passa esse Y para cá. Então, eu tenho X, Y, menos X igual a 1 mais Y. E aí, aqui, isolando o X, né? Eu tenho Y menos 1. E aí, portanto, o meu X, ele vai ser 1 mais Y sobre Y menos 1. Então, a função inversa, né? Então, isso implica que F na menos 1 de X vai ser essa função aqui, né? Só que aqui está com Y no lugar do X. Então, eu vou só trocar, né? 1 mais X, né? Trocando Y por X. E aqui embaixo, eu tenho X menos 1. Então, essa daqui é a função inversa. E notem, né? Que nesse caso, deu exatamente igual à própria função. Então, nesse caso aqui, F na menos 1 de X é a própria função F de X. Isso tem algumas consequências, né? Porque a gente viu que o gráfico da função inversa, ele é simétrico em relação à reta Y igual a X. Então, se essas duas funções são iguais, então, quer dizer que o gráfico dessa minha função F ele é simétrico em relação à reta Y igual a X. Então, essa é uma propriedade, né? Porque quando eu refletir, vai dar a própria função F de X. Então, encontrar o gráfico da... encontrar a expressão para a inversa é assim, né? Eu vou tentar isolar o X nessa minha igualdade aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a questão 12. Então, eu tenho o Y igual a raiz, né? Quinto, por exemplo, 4X mais 2. Então, para tirar essa raiz, eu vou elevar de ambos os lados na potência 5, né? Então, vai ficar isso daqui. É, agora só isolando o X, né? Então, passa esse 2 para cá. Eu tenho que 4X igual a Y na 5 menos 2. E aí, passo 4 dividindo. Quer dizer que X igual a Y na 5 menos 2 sobre 4. E aí, essa daqui é a minha inversa, né? Então, ou seja, F na menos 1 de X vai ser igual a X na 5 menos 2 dividido por 4, tá? Então, é assim que a gente encontra uma fórmula para a inversa de funções. E para finalizar, vamos fazer esses dois exercícios sobre funções exponenciais logarítmicas. Ah, então, nesse exercício 14 ele pede para reescrever essa expressão em um único logaritmo. E aqui, a gente vai utilizar aquelas propriedades dos logaritmos, né? Aqui, é logaritmo de A mais log de B. Isso é a mesma coisa aqui. Log de A vezes B. Ah, e se aqui tiver um menos, vai ser uma divisão aqui. E também uma outra propriedade, né? Se eu tenho A log de B, isso é a mesma coisa aqui. Log de B elevado na A. Ah, então a gente vai utilizar essas duas propriedades aqui. Então, começando aqui, né? Eu tenho 1 meio log de X. Esse 1 meio aqui, eu posso passar como um expoente do X, né? Por causa dessa propriedade aqui. Então, eu tenho, né? Log de X na 1 meio, né? Que é a raiz de X. Aqui, eu tenho esse 3. Também eu posso passar aqui como um expoente. Então, isso aqui vai ficar menos log de seno ao cubo de 2X. Ah, então é o... Essa coisa aqui dentro, elevado nessa coisa aqui. E mais esse 2, né? Então, como eu quero escrever tudo como um único logaritmo, eu quero colocar esse 2 aqui também na forma de um logaritmo. Então, como é que eu posso escrever 2 como um logaritmo? Bom, isso daqui, esse 2 é a mesma coisa que log de 100, né? Log, né? Na base de 10 de 100, isso daqui vai ser 2, né? E 10 elevado a 2 é 100, tá? Então, agora, né? Esse menos aqui, eu posso utilizar a propriedade que eu não coloquei, né? Mas, é log de A menos log de B. Isso é a mesma coisa que log de A dividido por B. Então, a subtração é transformada num quociente. Então, aqui, eu tenho log de X na 1 meio, que é a raiz de X, dividido por seno ao cubo de 2X. E aqui, mais log de 100. E aí, aqui, para finalizar, né? Eu tenho essa soma de dois logaritmos. Então, isso é a multiplicação dessas duas coisas. Então, isso daqui vai ser simplesmente log de 100 vezes a raiz de X dividido por seno ao cubo de 2X. E aí está, né? Reescrevi toda essa expressão em um único logaritmo. E agora, para finalizar, a questão 28 que ele disse para encontrar o valor de X sem usar a calculadora. Então, aqui, eu tenho essa igualdade, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver isso daqui? Bom, eu tenho E na X aqui, eu tenho E na X nessa outra parcela aqui. Eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui vai ficar E na X, que multiplica, aqui vai sobrar só 1, e aqui vai sobrar menos 2X e isso é igual a 0. Então, aqui, eu tenho um produto, né? E na X vezes essa coisa aqui e isso é igual a 0. Então, o produto vai ser 0 quando E na X é igual a 0, né? Quando esse carinha aqui é igual a 0 ou quando esse carinha aqui vai ser igual a 0. Então, isso daqui nunca vai acontecer. ou seja, para qualquer valor de X que eu colocar aqui, E na X nunca vai ser igual a 0, né? Então, se a gente se lembrar do gráfico da função E na X, ele é alguma coisa assim, né? Então, é uma exponencial que nunca é igual a 0. Para qualquer valor de X que eu pegar, E na X sempre vai ser maior do que 0. Então, aqui não tem solução, né? Essa equação aqui não tem solução e essa equação aqui tem solução, né? Que é X igual a 1 meio. Então, essa daqui é a única solução para o qual isso daqui é igual a 0. E aí, essa daqui é a minha resposta.